Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. É isso aí galera, estamos diante de vocês com Uncharted 3, um dos melhores jogos já produzidos, um original da Sony. Uma das melhores histórias, melhores jogabilidades, melhores gráficos, melhores tudo. É uma obra-prima esse jogo, tanto como seus predecessores. Quem fala com vocês é o Dave, e nós estamos começando a história épica de Uncharted 3, e irei zerar esse jogo durante essa semana, de segunda a sexta, e irei zerar Uncharted 3 para vocês. E agora é o início da história do nosso amigo Nathan Drake, e seus parceiros, seus acólicos, Victor Sullivan, que está com ele desde o primeiro vídeo. Estamos entrando no bar esquisito, e vamos ver o que vai acontecer. A narração inicial é muito boa, o jogo está 100% português, tanto a legenda, quanto as vozes, e está muito boa a dublagem. Eu fiquei impressionado, porque da outra vez que eu joguei, estava em... Eu joguei em inglês, né? Esse aí é o nosso amigo Nathan Drake, sempre com gracinha, sempre com, né... Olha lá, a dublagem está muito boa. Pelo visto, nós estamos indo aí realizar uma... Uma negociação, né? Olha o naipe do cara aí. Olha o Talbot. O nome desse cara é Talbot. Senhor Drake. Está com ele? Está com ele. O que está com o Drake? Canta. Olha o Cutter ali com a mala, né? Normalmente, quando a gente vê umas malas dessas em qualquer filme, é dinheiro, né? Olha. Só dinheiro da rainha, só libra. Vamos ver. Vamos Talbot. Olha. Isso aí, que o Drake está pegando, é o anel que pertencia ao Sir Francis Drake. Que eu vou contar um pouquinho da história do Francis Drake para vocês já já. O Drake usa esse anel, o Nathan, desde o primeiro Uncharted. Ele tem esse anel há muito tempo. Olha o lema do Sir Francis Drake. Vocês estão escutando, né? Olha o parecer junino. Claro que é o Sully. Aí não dá para... Na moral, eu não levo a sério nenhuma palavra que o Sully fala. Ele é muito pilantra, galera. Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Ó, ó. O Sully, isso é falso. Falso, hein? Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa. Você está certo. Opa, opa. Estão querendo enrolar os enroladores, meu irmão? É porque a galera que não sabe, o Sully e o Drake, são dois ladrões profissionais. Isso não está certo. Opa, não quis devolver o anel. Deal is off. Você pode dizer ao seu cliente que fez merda. Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vocês não estão em posição de negociar. Ó, não estão em posição de negociar. Dez caras aqui na sala. Ih! Que isso. Você é um ladrão. Você é um ladrão. Ele também, né? Não é. Isso é irônico. É irônico, é. Exatamente. O ladrão chamou de ladrão, né? Olha só. Começou a porrada. Porque o Drake e o Sully batem pra cacete, tá? Não batem pouco, não. E agora começa o jogo efetivamente. Vai começar a porradaria. Sempre no iniciozinho tem um tutorial mostrando como são os ataques e tal. E aí, né, Triângulo, a gente tá com o Counter. A jogabilidade é muito simples, mas é muito boa. Sabe? Uma jogabilidade simples, mas que é muito boa. Porque a variedade de golpes e movimentos que o Drake faz é muito grande. Nossa. Caraca, o Sully quebrou a cadeira em cima do cara. E aí, esse Cutter veio pra cima do Drake. E vambora. A porrada, a porrada lambrando. A gente sai de agarrão e quando alguém vem, a gente aperta o Triângulo pra dar chute na cara lá. Caraca, que deu. Olha o Sully, coitado. Já tá muito velho pra esse, né, meu filho? Vambora, vambora. Vem, Sully, levanta. Vambora. Caraca. Caraca. Olha só, aquela dublagem que irada. Fudeu, meu amigo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Fui uma porrada pra todo mundo e apareceu o monstrão. O cara gigante é que ele vai ter que dar porrada. Olha o Sully. Caraca. Olha que eu tropeço, meu irmão. Não é uma boa ideia, vovô. Nossa senhora. Ai, tough day, hein, Drake? Os caras olhando pra ele. É todo mundo bandido também. O cara levou o bonde todo pro bar e deixou o geral lá pra ter certeza. Começo do primeiro capítulo. Primeira rodada. Olha aí. Pem. Dá pra ter uma certa interação com o cenário, dependendo do lugar que a gente tá. E o Drake, ele é porradeiro. Na moral, ele tá muito doido. Eu nem sei qual astro de luta aqui foi baseado nos golpes do Drake. Alguém sabe? Olha lá, vem o grandão. Nossa, Drake. Botou a cara na porcelana, tudo mijado. Qual é, Drake? Mas que nojo. Isso tá feio. Me dá um segundo aqui, cara. Nossa. Tem que ser só na cabeça. Não dá nem pra pensar ainda no peito do cara. Nossa senhora. E aí, Drake? Qual vai ser, meu filho? Bora, Drake. Voadora? Sei lá. Inventa alguma coisa. Tá certo. Pronto pra mais. Olha o Drake, coitado. Tomou-lhe uma surra. Tem que usar o scouter, ó. O cara tem queixo de pedra, mané. Nossa senhora. Botou a cara dele na porcelana ali, meu irmão. Vem. Bom, Drake. Ai, tomou. Cara, o cara é muito monstro, doido. Tamanho maluco dos dois metros, cara. Ai, eu tomei no... Puts. Vambora, Drake. Senão tu vai rodar, meu filho. Isso, na cara. Na cara. Cara, o tamanho do maluco, cara. O cara tá abaixado, tá mais mal que a gente. Nossa, quebrou o azulejo. Opa, isso. Nossa senhora. Tá, aqui a tampa do vaso. Quebrei a tampa do vaso no queixo do maluco, é. O cara é forte, mas, né, não é gigante. Filho do sol, meu orgulho. Só gracinha, né, que esse Drake gosta de mandar, doido. Vambora. Vamos sair desse lugar, que o bagulho tá doido. Vamos, Dent. Vamos sair por trás. O sol é muito... Você tá com a pareça de merda? Mas, gente, ai, que cacilda. Porrada, porrada, ó. Sem brincadeira com esses caras, não tô afim, não. Vambora, vamos sair daqui logo. Porrada neles, vamos que vamos. Chegamos no beco escuro e agora... Estão esperando a gente. Malu, quem são esses caras, hein? Os caras tem um exército, a quantidade de gente que a gente já bateu. Complicou. Nossa. Esse cara tem uma cara de russo cruel, né? Nossa, na cara do Sully. Nossa senhora. Caraca, qual coroa, coitado. Fica se metendo nessas coisas. Já passou da idade, vovô. Já foi, vovô. Que doideira, hein? Olha o Talbot aí. E quem tá ali? Uma mulher. Uma coroa. Coroa fina, né? Parece que tem dinheiro. Conhece o Sully. Olha lá. Que parada, hein? Não é muito digno para um homem da sua idade. Caraca, que doideira. Marlow é o nome dela. Vai com cuidado. Não quero que você derrida. Drake é muito comediante, né, cara? Ô, minha filha. Isso não é palavras para uma mulher... Uma mulher de idade falar não, tá? O que será que você tem medo? Do you fear death? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Uma mulher bolada, hein? Você se excita com essas coisas? Que isso, minha filha? Você tá querendo... O que você tá querendo com essas palavras aí? Ou não? Não. Ah, o anel. Senhor Sully, não vou machucar seu precioso garoto. Só vai pegar o anel. Eu só quero que é meu. Só quero que é meu. Olha só o que ela tá falando, hein? Eu devolvi isso. Ei! O Sully também, cara. O Cutter matou os dois, cara. Sai da frente, meu filho! A mulher ficou bolada. Ela não gostou que mataram eles, não. Agora por quê? Isso tudo nós vamos descobrir com o decorrer da história. E agora nós fazemos uma viagem há 20 anos atrás, em Cartagena, Colômbia. Vocês já vão entender por quê, mas antes da gente continuar... Quer dizer, o jogo vai continuando, mas eu vou contar um pouco pra vocês de quem era Francis Drake. Francis Drake era um pirata famosíssimo, como se fosse o maior pirata do mundo na época. Ele era um inglês, que ele era pirata, fazia pirataria mesmo, ia atrás de barco, pilhava e tal, cidades. Aquela coisa de pirata mesmo, cruel. E a rainha da Inglaterra chamou ele pra ajudar ela contra os espanhóis, porque naquela época tava uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha. E ele acabou, aterrorizou, ele apavorou as navegações espanholas. Inclusive, o rei da Espanha botou, na época, como equivalente a 4 milhões de euros na cabeça do Francis Drake na época. E ele era um pirata conhecido, ele ficou muito famoso por ter dado a primeira volta ao mundo de navegação. Foi o primeiro cara que deu a volta ao mundo de navegação. E agora a gente vai ver a origem daquele anel que o Drake tinha, que era de Sir Francis Drake. O Drake tava dentro desse, isso aí é o Drake, jovem, e esse anel tava dentro desse museu nessa época. Agora, o que que o Drake quer a esse anel? Do lado daquilo ali é tipo um astrolábio. Astrolábio é tipo uma ferramenta de navegação, navegação é um tipo de localização. Mais ou menos, serve pra dizer, é, mais ou menos. E o Drake sempre, desde o Uncharted Jono, tá tudo no seu caderninho e a gente vê isso desde jovem. E olha quem tá entrando ali, é o Sully. Novo! O Sully com cabelo preto ainda, não tá esse cabelo branco com bigodinho de sempre, claro. Ele também tá de olho em alguma coisa aí, né, cara? Que eu suspeito que seja, mas não tenho certeza, né? Galera, esse jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei, é um dos melhores jogos da nova geração, exclusivo pra Playstation. E realmente, galera que não tem Playstation, acompanha aqui, porque eu garanto que vocês vão gostar. É uma das melhores histórias que eu já vi em tudo quanto é jogo que eu já joguei. E o gráfico desse jogo é uma coisa de doido, vocês viram que o Sully meio que fez uma treta ali na fechadura desse armário. Onde está o anel do Francis Drake, então tu imagina, né? E aí o Drake foi pego pelo policial aí, colombiano, né? Tá vermelho? O cara tá nervoso, mano. E o Drake sentiu que tem alguma coisa estranha com o Sully e vai, óbvio que vai ter que ir atrás dele, né? Pra seguir lá, tá fora! Pendejo! Pendejo! Eu não sei o que quer dizer pendejo, eu vou botar o Google. Bem, lá está ele. Lá está ele. E o Drake tem uma obsessão com o Francis Drake desde sempre, no... Não lembro se é no segundo ou no primeiro que a gente encontra o corpo dele, né? Que pelo menos o Drake acha que é o corpo dele. E ele tem uma obsessão pela história do Drake, porque ele acha que ele é da família do Francis Drake de verdade, mas isso não existe registro, não existe registro nem que ele tenha filhos, né? O Francis Drake morreu de desenteria, vê se pode. Naquela época o Vagão morreu de desenteria. Como é que um cara desses, considerado os maiores navegadores, o maior pirata da história na época, é... Morre de desenteria, vê se pode, né? Ó, seguimos o Sully até ele entrar nessa casa e subimos na janela dele pra dar uma olhadinha no que que tá pegando ali, olha lá. Ele foi, na verdade, num chaveiro. Ele foi moldar aquela chave, né? Pra abrir aquele... Aquela... Aquela... Sei lá como é o nome daquilo. Aquele expositor onde está o anel do Francis Drake. Aí o Drake já vai querer roubar a carteira, né? Cara, na moral, esses dois são os mais um 71 que existem. São dois ladrões bra... brabo, brabeza. Eles são ladrões brabeza. Olha só, quase que eu caio. Eles são um ladrão brabeza e... Nossa, é muito sinistro. Eles são muito 71. Só que o Drake tem a diferença. O moleque é praticamente um macaco. Ele se pendura em qualquer lugar. Ele é um escalador bizarro. Simplesmente o vigor físico do Drake é uma coisa impressionante. Eu, de vez em quando, acho os tesourinhos desse, né? Que é... É tipo coisa secreta pra você completar no jogo do Uncharted. Olha essa iluminação, galera. Olha esse gráfico. Que coisa impressionante. Realmente é impressionante esse gráfico aqui. Vamos fugindo pelos telhados pra alcançar o nosso camarada... Sully. Ó, ó. E o Sully tá pegando a Malu. O Sully não brinca serviço. Foi pro... Pro... Porra. Diguidinho com a mulher, hein? O forte não vai dar. Ó, encontramos eles. O Drake, mãos leves, foi lá e já roubou a carteira do sonho. O Drake é bolado, hein? Ladrãozinho. Já é cheio de marra desde criança, doido. Olha o Drake aí. Bora, Drake. Foge, meu irmão. Foge. Opa. Aí, achou que se ele tava de bobeiro? Solta-me, viejo. Ah. Dá pra ver que ele não é latino, né? Pela cara dele. Ih, tá bolado, ó. Acho que não. Assunto delicado. Isso é excelente, igual a mãe dele. Ó, gostou do talento do garoto, né? A gente sabe, né, que isso aí, antes deles, né, serem parceiros, a gente sabe que eles estão juntos até hoje. Então imagina o que deve ter acontecido, né? Olha lá, ele pode ver seus movimentos. Ele não é um ninja. Seguindo por toda a cidade, olha lá. Ih, botou uma broca em cima do Drake. Ah, ah. Passa a carteira, moleque. Chama a polícia. Olha lá, o moleque sabe, né? Porque ele não gosta da polícia também. Ó, o moleque é bom, hein? Esse é um gatinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiros mais do que ele. Exatamente, Drake. Tem razão. Mas me dá a minha carteira, meu filho. A carteira. Irmão, senão eu não olho o matalhão nesse moleque aí cheio de marra e pego ela na marra. Entendi. Eu tentei. Agora. Agora. Você acha que o Drake entregou a carteira com a chave? O Sun, ele deu mole, né, cara? O Sun, ele deu mole. Olha lá. E agora vamos lá. Praticar o roubo. Pegar o anel do Francis Drake. É agora. O museu está fechado. Capítulo 3. Arrombamento. O Uncharted 3 é composto de 22 capítulos. Eu vou fazer mais ou menos 5 por vídeo, né? 5, 10, 15, 20. É. Nem precisa ser 5, efetivamente. Mas eu tenho que fazer mais ou menos isso. Até o fim do jogo. Eu zerarei daqui até sexta-feira. Sexta-feira vai ser o último vídeo de Uncharted 3. Esse primeiro vídeo é mais longo. Tem 45 minutos, se eu não me engano. Porque realmente a primeira parte da história é uma parte que tem muita história. Muita coisa que não pode perder. Então não pude tirar. Mas os próximos vídeos provavelmente vão ter meia hora. Ou um pouquinho mais só. 45 minutos eu acho um pouco demais. Não tem tanta necessidade. Mas nesse primeiro vocês vão ver que muita coisa é importante. Sabe? As animações são muito importantes. A história é muito importante. Depois começa a ter muita parte de ação. Então fica mais fácil pra eu conseguir dar uma equilibrada. Entramos na sala. E vamos abrir o bagulho ali. Bora, Drake. Não fica olhando não. Porque a qualquer momento chega um guarda aí e tu já viu, né? Cartagena, Colômbia. Pega o anel, meu filho. É por um museu colombiano há 20 anos atrás. Então não devia ter muita segurança também, né, cara? Deixar a janela aberta, por exemplo. Não parece que tem muitos alarmes eletrônicos. E do lado tem esse negocinho aí, né, Drake? Que tu tinha que ter dado um jeito de pegar também. Ó, ele viu que esse anel meio que encaixa aí, ó. Encaixou. E começou a rodar. Ai, que parada é essa? Porra, garota. Ó, Malou. Nova. Olha lá. Ela já era mó bitch desde cedo, hein? E ele pegou o estrelado também. Ele quer meter o pé com esse negócio todo aí. Qual é, filho? Você não tem chance. Não tem chance. Me dá um negócio. O anel. Negativo, minha filha. Tira a mão do meu anel. Caralho, que ladrãozinho, hein? Caraca! Que tapou, maluco. Ô, louco. Que isso? Dá no socão agora, Drake. Que porra, você acha que tá fazendo? É só um moleque. Mal sabia ele. Ó, moleque. Boa, Drake. Vambora. Vamos fugir desses caras aí. Subiu, subiu, subiu. Sobe, Drake. Corre. Hora de fugir. Hora de fugir. Puta merda. Sai, cara. Tá maluco, cara? Fica batendo com o irmão. Subiu, pulou. Ó, ó. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Foi. É nóis. Antes que ele arrume a porta. Corre, Drake. Caraca, fantástico. É fantástico as cenas do jogo, cenas de perseguição. Vai, Drake. Vai. Sai daí. Não, moleque. Sai. Perto do quadrado. Vamos embora. Bora. Tira daí. Tira daí. Segura ele. O bagulho tá bem preso ali. Os caras vão ter que rebolar pra sair dali. Bora, correndo pelos telhados. Vamos que vamos. Vai, Drake. Olha lá, tá tomando tiro. Ele não sabe quem se meteu, né, cara? Ele só cria o anel do Drake e vai acabar morrendo por causa disso. Vamos. Pulou. Boa. Tá quebrando. Vamos. Essas telhas aqui, esses tetos, essas telhas de barro zoada. Vamos que vamos. A música é maravilhosa. O 3 sonoro de uma charta de 3 é fantástica. É dos outros também, mas do 3 é o que a gente tá jogando, né? Ó o cara pegar. Olha o Sully ali. O Sully salvou a gente, mas ela segurou o cara. Ele meio que viu alguma coisa especial no moleque, né, cara? Tão chegando. Conseguimos. Fugiu. Ô, louco. E o Drake com seus 14 anos mata a primeira pessoa, né? Pega a arma, Drake. Isso. Bota na cara. O cara parece que a gente imite, doido. Caraca, o Drake não sabe. Por que ele se meteu, garoto? Não sabe. Por que você tá tremendo? Por que você tá tremendo, moleque? É só fechar os olhos. Cara, o cara ia matar a criança, cara. Não vale nada, mané. Atira dele, Drake. O que que houve? Bom, ele morreu. O Sully matou. Viu que o Sully, ele... Assim, o Sully e o Drake são ladrões, mas eles não são maus. Eles são bandidos, claro, porque são ladrões. Mas eles não são maus, entendeu? Eles têm... Né? Eles são pessoas de valores e tal. Não matam ninguém que não seja legítima defesa. Se é sangue frio, né? E o Sully viu o que tá fazendo. Ele é só um garoto, né, cara? Óbvio que tinha pegado o negócio dele, mas não podia matar. E lá, eles foram conversar durante o almoço. Olha lá, o Anel, ele vai contar a história. Pertence à minha família. Olha o papo que o Drake vai mandar. Olha, ele tá falando que é da família do Francis Drake. É maluco ele. Como assim? Como que ele é parente do Francis Drake? É isso. Drake não teve a dele. Drake não teve a dele, exatamente. Bom, mas não com a mulher dele na Inglaterra. Não na Inglaterra. Exatamente. Quantidade, nessa época, quantidade de bastardo que tinha por aí, sabe Deus. E o que tá escrito no Anel? Olha lá. Grandeza em pequenos começos. O lema de Drake. Ah, é? Sim. Foi a rainha que deu pra ele. Mas tinha um motivo. Não foi à toa que ela deu esse anel pra ele. Justamente porque tinha aquele astrolabe junto. Ele foi eleito surfrance de Drake. Tá, um pirata que era surfrance. Olha lá, o garoto da sua idade se ablatinha. As freiras meio que insistem. As freiras. Então ele veio tipo um orfanato, né? No que a gente tem, não. É orfanato, eu acho, né? Uma boa palavra. Internado da vida, né? Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolabe lá? Aquele astrolabe esquisito. Eu não sei que trabalha pra eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Não faço perguntas. Exatamente. Ele é simplesmente ladrão. Trabalho, faz trabalho. Rouba aqui, rouba ali. Vambora. Até porque é. É, parecia meio simpático que ele tava se agarrando com a mulher, né, cara? Tava pegando a mulher lá. O Drake também pega a sua mulherzinha, tá? No Uncharted 1 e 2, ele dá uma monte de escada na mulher, tá? O Drake tá de bobeira, não. Ó, ele desenhou, moleque. Ele é talentoso, sabe desenhar. Ó, ó, olha só. Quando deu a volta ao mundo, a história. Foi pra Indias Orientais, não ocidentais. Tá escrito ali. Ele levou seis meses a um pedacinho que ele era muito bom navegador. Ele ia sairia muito rápido ali, olha lá. E é isso que o Drake tá procurando. E isso aí é uma coisa que o Drake busca há mais de 20 anos. Mais de 20 anos ele procura. Só que durante o Uncharted 1 e 2, ele foi atrás de outros tesouros. Mas nesse aqui, ele tá decidido a resolver o grande enigma da vida dele. Ah, eu tô doendo o codificador. Só que aquele decodificador se é um anão serve pra nada e ao contrário é a mesma coisa. Exatamente. Só que eles demoraram 20 anos pra achar essa mulher de novo. Que vocês viram no início do capítulo que eles encontraram. Né? Ó lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem talento. Você tem talento. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Ó, ele quer criar o moleque. E é isso que acontece. Então, tipo assim. Eles tão há 20 anos juntos, né? Isso a gente não sabe. Uma Charted 1 e 2, né? Essa relação deles antiga. Meio que o Sully é meio que o pai pro Drake, né, cara? E realmente um... É... Confia no outro plenamente, né? É impressionante. Nathan Drake. Drake, é? Nate. Chamei de Nate. Drake, é lá. Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. É, a gente virou um ladrão e roubou um do mundo. A risadinha do Sully. E agora a gente termina num beco sujo. Baleado. Por um cara de russo que, na verdade, é americano. Se for. Ó. Que treta sinistra, hein? Esse cara, que é o Charlie, na verdade, é do nosso bonde. Tava infiltrado lá. Não tem senso teatral. Ah, meu Deus. Ó o Sully agora, 20 anos depois, velho, cansado. Vamos dar o fora daqui. Né? Que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada? Uma cabeçada. Que calor da hora. O Charlie, eu gosto muito do Charlie, cara. É muito engraçado. Realmente a coisa ficou realista. Eu vou acreditar até que ele esteja morrendo. Olhos brilhosos. Com quem que ele tá falando? Olha lá. E ele... Ele deu um anel falso pra ela, né? O objetivo foi fazer eles aparecerem. E agora vamos achar eles no buraco deles. Esse era o grande objetivo dessa operação. Aquilo lá, eu, pelo menos na minha interpretação, aquele dinheiro não era falso. Era real. Né? Aquele dinheiro era real. Estamos no capítulo 4. A caçada que agora... Nós estamos em busca da Marlowe. Nós vamos atrás dela pra pegar ela. Vamos continuar passando. A gente tá indo pro nosso... Nossa fuga. Que é o nosso carro de fuga, né? A gente tem a van. Vocês vão ver quem que tá pilotando ela. Beleza. Parece que a costa está limpa. A parada tá limpa. Só que não. Ali a nossa van. Van branca. Bem de bandido de filme mesmo. Esse Charlie é muito maneiro. Eu gosto dele. Olha quem é. É a Chloe. A Chloe é a mordisca do Drake do Uncharted 2. Pô, foi ótimo. Ela é amiguinha do Drake. Daí que comeu ela no outro jogo. Vamos embora daí, galera. A gente tá reclamando que o Charlie bateu muito nele. Parece que eu perdi parte da diversão. Ah, é. As vozes estão muito boas. Gostei muito. Tá muito legal isso. É engraçado. É engraçado. Foi barbada. Não tenho certeza que não tiveram seguido esse. Sem chance. Ó, já chegamos no local. Mary Poppins do mal. Entraram numa garagem. E a gente tem que ir atrás deles pra recuperar aquele astrolabe lá. O decodificador. Aquela... Aquele objeto circular dourado. Que lá deve ter alguma chave pra tal dessa... Desse lugar onde milhões de tesouros estão escondidos. Que o... Pela... Pela ideia do Drake. O Francis Drake escondeu. Não achou. E manteve como segredo por muito tempo lá. Agora... O que que vai achar lá? Eu não sei. Atira primeiro e pergunta depois. Isso aí. Pam, 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 pam. Olha esse bode. O bode tá nervoso aqui, hein? Só pegar aquela maleta lá atrás. Ó, o Zane. Pegar as maletas lá atrás. Pô, na moral. Milhões e milhões de dólares. De dólares não. De libras. Que é mais caro que dólar. Ó, a gente vai ter que entrar nesse negócio. Mas tá fechado. E todo mundo... Alguém tem que subir lá pra fazer não sei o que. Eles mandam o Drake. Olha o Drake. Calma, Drake. Segura, meu filho. Claro que eu tô bem. Foi mal. Chegamos na janelinha. Na verdade, estamos chegando. Cal, o Drake é muito sinistro no parkour, né? Ele é o homem do parkour. Invadiu. Conseguimos entrar na parte de dentro dessa... Descaralho. Parece que tá meio abandonado. Eu não sei que se tá a gente tá. Acho que tá... Tá na terra, né? Sei lá. Olha a música. Olha a música de fundo. Galera, acompanha. Excelente. Bom, acabou a música na hora que eu falei. Mas tudo bem. Presta atenção na trilha sonora desse jogo. Porque realmente vale a pena. Se vocês quiserem fazer download, procurem no Google. Com certeza tem. Realmente é muito boa. Vamos abrir a porta pros nossos camaradas. Olha o Charlie. Charlie Cutter. Cadê o carro que tu trouxe? Qual é, Chloe? Você tá maluca? Merda. Tem certeza que é 60? Sim. Botar a mulher no volante, não acontece isso. Tô brincando, tá, meninas? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Ou seja, se eles sumiram, ninguém some, né, cara? Então, vamos descobrir o que aconteceu. A verdade é essa. E aí a gente vai dar uma olhada e ver que provavelmente tem uma passagem secreta nesse lugar. E ele tá no chão, se passar esse secreto. Olha o Drake já marotamente vendo. Tipo, minha carinha, umas pedras que se ficarem em cima, ela abaixa. E são quatro. Então, você imagina, o carro bota os quatro pneus, faz uma força nas pedras e causa, né, alguma coisa. Vamos ver o que que é. Ó, foi todo mundo pulando o três. Vamos que vamos. Foi, pulou. Aí a gente vai entrar no modo divisão, que é só botar pra cima no direcional e olhar com a lanterninha e ver qual é. Olhando pra parede, ó, a parede teve uma reação. Abriu ali, imagina, como se fosse farol do carro, né? Olha lá. E aí, bota ali a luz pros dois, com a farol de carro. Olha isso. Que parada é essa, meu amigo? Olha a passagem secreta que abriu grande o suficiente pra passar um carro. Ah, a porra do abracadabra, como diz o Sully. O que a gente tá lidando aqui? Ninguém, ninguém, fica tranquila, calma, fica tranquila, fica tranquila. Fica tranquila isso aqui. Não tem problema nenhum, problema nenhum. A Chloe volta pra van e vão todo mundo, inclusive o Cutter. Ah, tô achando que o Cutter tá querendo uma... Um vucu-vucu com a Chloe também, tá? Mas ela é do Drake, hein, fica ligado. Saída rápida. Ela é melhor motorista do Rambo, tá sabendo? Aham. Eu ouvi. Melhor motorista do Rambo. Vambora. Caraca, olha o naipe do esquema que a gente viu aqui por baixo. Um caminho gigantesco por baixo da terra. Até chegar em sei lá onde, né? Vamos ver onde é que a gente vai chegar. Vamos lá. O Uncharted 13 é produzido pela Nori Dog, galera. A Nori Dog é a mesma produtora que vai fazer agora o jogo novo The Last of Us, que vai lançar... Tava programado pra agora no fim do ano, mas eu não sei como é que ficou isso. E a Nori Dog realmente, com o Uncharted, fez o seu nome, né? No cenário da Sony, né? O cenário mundial com uma das maiores franquias da história do videogame com o Uncharted. Que realmente... Juro por Deus, que é um dos motivos pra eu ter comprado o Uncharted 13 foi o Uncharted. Agora começar o Pipoca e a gente mata os outros também, tá? A gente mata os outros... Olha, Headshot. Com silenciador é ótimo. O problema é que a gente quase não tem silenciador. Se a gente tivesse mais silenciador, muitas coisas seriam mais fáceis nesse jogo. Só que a gente só tem silenciador nisso aí até acabar essa munição. Quem que a gente tá lidando aqui? A gente não sabe quem são esses caras, não sabe nada. Metrô de Londres. Então a parada entra por baixo de um metrô. Por baixo do metrô. E aí, obviamente, mais uma porta fechada. Olha lá, vai, 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 vai. Então tem que dar um jeito, provavelmente por cima, né? Ó, contrapeso, então a gente precisa destravar esse negócio. Adivinha quem? Vai, Drake. Você que tentou tremar de parkour, garoto. É que a gente tem um velho aqui, o garoto... O Sully com seus 60 e tantos anos. E o Cutter aqui, que o negócio dele dá tiro e dá soco na cara. Ficar pulando aí, fazendo essas acrobacias. Não é muito bem com ele. Olha só o perigo que esses caras estão inventando. Eles vão levantar um elevador, velho. Provavelmente podrem essas cordas e vão passar por baixo. Olha isso que o Sully fez, vivendo perigosamente, né, cara? Ô, louco, olha o que esses caras estão fazendo. Só dá maluco. Ainda bem que o Drake não saiu aí antes, né? Porque senão lá... Ia matar quem tivesse ali. Olha o que o Drake faz, cara. Não tá nem aí, o cara é muito badasma, né? Vamos, Drake, vamos. O que é isso? Eu pulei no ar, vocês viram, né? Merda, pro chão. Pro chão! E tem mais bandidos ali, galera. Bom, depois de passar por tudo isso, a gente chegou nessa sala. Que é o lugar onde tem diversas antiguidades. E é onde nós vamos encontrar novamente nossos amigos. Olha aí. Olha a trilha. Peste atenção na trilha. Na música. Que fantástico. O que são essas pessoas? Ah, o Cutter. O que são essas pessoas? Ninguém, cara. Fica tranquilo. Ele era um porra louca e você devia saber disso demais. De leixado porque o Charlie matou o Drake e o... E o... O Drake, né? O professor não queria que matasse ele, né? 400 a nós! Que isso aí tá perdido. E ela acha que tá com o anel certo. Tá bom, minha filha. Ó. Ih! Perdeu. Acho que não, hein? Olha lá. É falso. É, a minha suspeita é que essa Marlow, ela era bandida também. Deve ter arrumado a herança pra ficar rica e tal. Porque pra mim ela era bandida também, igual o Sully. Ou então ela ficou rica roubando, né? Isso não faz sentido. Olha lá. Ela tá ligada, ela tem as habilidades também. Cara, que grafo fantástico, hein, galera? Olha lá, o Cutter. Ela se ligou agora que o Cutter... É, bandido. Bandido não. No caso, tá do lado dos outros. Todo mundo é bandido aqui. Tem nenhum bonzinho aqui. Encontrem eles e me tragam o anel. Me tragam o anel. É, galera. Agora a gente vai fazer uma operação aí. Pegar esses caras e investigar essa sala cheia de relíquias. E, ó. O decodificador tá ali em cima da mesa. Ela não levou. Ó, ó. Tá em cima do cara. Well. Então, Krell, foi-se. Tem outro trouxa ali que eu vou só no Gogó também. Vai. Tá explicando como é que faz o ataque furtivo. Se o cara não viu a gente, a gente consegue ganhar deles com um ataque. Eu gosto muito mais de lutar com Drake, né? De porrada em vez de tiro. É muito mais legal. Ó. Vamos atrás do Astrolábio que tá. Todas essas coisas. E a gente vai visualizar algumas coisas interessantes aí, né? Ó, tipo, uma aranha gigante. Olha o tamanho de saranha, doido. Querida? Se concentra. Não temos muito tempo. É, Ney. Você tá maluco? Ó, ó. O decodificador. Meu irmão, eu pegava esse troço e ia correndo. Mas esses caras são malucos. Eles querem resolver tudo logo na hora. Só dá a doida aí. Olha. O que é isso? É um livro. Ô, Kante. Cala a boca, cara. É idiota. T.E. Lawrence. Lawrence da Arábia, galera. Vocês conhecem Lawrence da Arábia? Eu vou explicar pra vocês quem era já já. Mas. Foi enviado no dia do acidente de morto. Ó, no dia do acidente de morto. Que dizem que o Lawrence da Arábia foi morto no acidente de morto. Lawrence da Arábia, ele era um militar, um agente secreto. O agente secreto inglês mandado pela rainha pra Arábia durante a Primeira Guerra Mundial pra fazer, né, umas operações lá. E ele foi condecorado como grande militar, grande diplomata, agente secreto e até escritor. E o que que será que ele encontrou lá? Olha lá. Coisa que espera 20 anos. Vai botar no... No tal do Astrolabe, maluco. Encaixou e olha só o troço que começou a falar. Olha o Drake felizão. Caderninho claro e vamos anotar, né? Caraca, muito maneiro. Parece a bússola de ouro isso aí, né? É tipo uma bússola de ouro isso, né? Olha lá. Vamos lá. O que que deu nisso aí? É... É o que? Roça da doçura. É um anagrama, óbvio que o anagrama, né, cara? Ele tá tentando ver ali o que que faz sentido. Corsa Dourada. Que era o nome do barco de Drake. Olha lá. Uma pista sobre... E ela tá achando que tá por aí. Que provavelmente a Marlow já pegou tudo que ela podia sobre o Drake pra tentar achar alguma coisa. Corsa Dourada. Nós vamos achar a Corsa Dourada, é óbvio. Onde tá essa Corsa Dourada? O que que a gente tá procurando mesmo? Corsa Dourada. Sim, poderia ser uma pintura. Poderia ser um modelo. Mas não é. Opa, tesouro. Pô, aí... Pô, pega logo o tesouro, Drake. Isso. Tinha que passar pegando. Uma moedinha. Olha isso, cara. Esse cara é muito ninja, doido. Sou fã do Drake. Gosto muito dele mesmo. Tá lá... Ali. Tá vendo ali? Tipo uma figura de Red. Uma figura de proa que chama. Aquilo que fica na frente dos barcos. É isso que eu acho que é. Provavelmente isso aí... Isso é uma Corsa. Provavelmente isso aí tava na frente do... Do barco do Drake, né? Ficava ali na boca do barco do Drake. Segura, calma. Ih, chegou a reforço. Bala deles mesmo. Ai, ai. Nossa, o cara desviou na... Nossa, mandei muito mal agora. Fura, Drake. Isso. Cabeça. Bora. Matou. Boa. Caiu a Corsa. Quebrou a Corsa também. E saiu um papel ali de dentro. Pega esse negócio e vamos fugir, Drake. Nossa, os caras só na bala, doido. Meu Deus. Um mafa. E foi pra Arábia. É o que tá falando aqui. O Drake foi pra Arábia. O que ele achava 20 anos atrás que o Drake tinha feito, ele realmente fez. Ele foi pra Arábia. Agora, por que que ele foi pra Arábia? Quando voltamos, saímos de lá e estamos fazendo caminho reverso agora. Empresão de diversos inimigos. Peguei a AK-47. Vou largar o prego em todo mundo. Depois de matar muitos inimigos, a gente vai avançando. Caminho é longo e voltamos pra estação de metrô. E a gente vai tentar fugir por aqui. Mais inimigos e mais inimigos. Nossa, o cara desviou na hora. Se não era morte. Meu Deus, errei todos os tiros. Vamos, Drake. Bala, boa. Cabeça. Cabeção pro joelho e pé, maluco. Vambora. Caraca, faz muito barulho essa arma. Parece a arma do James Bond. Aquela PP-7. Lembra? PP-7. Sai. Ah, Chloe aí. Ô, louco. Vambora. Nossa carona. Bora, entra todo mundo. Vai, Drake. Você tá doido? Vai ficar aí fora. Caraca, olha a quantidade de agentes dos caras, moco. Caraca. Ai, o Drake é maluco. Ele fala pra coelho isso aí, senão ele não tá atrás do carro. Ele não tem problema, né? Só pode. Bom, levamos agora o mapa pra casa e tá falando que ele foi pra Arábia. Ele foi direto pra Arábia. Agora, por quê? O que ele achou lá? Olha essa marca. John Dee, galera. John Dee era um conselheiro da rainha. Exatamente. E ele era um matemático, ele era um cartógrafo, ele entendia muito como navegador matemático e tal. Isso, exatamente. Muito à frente do tempo dele. O cara sabia tudo. Irado. O símbolo, que era os olhos dela. E o primeiro de 2007, maneiro isso, esse detalhe. Pô, não é muito dele, mas é maneiro, Drake. Deixa o cara falar, pô. Olha lá, foi John Dee que mandou ele? Parece que sim. E por quê? Exatamente. Pra quê? A pergunta de um milhão de dólares, claro. Ó, aqui que entra o Lawrence. O Lawrence era arqueólogo, exatamente. Esqueci de comentar isso pra vocês. Ele tinha uma carreira com um arqueólogo. Olha lá, Cavaleiros Cruzados, essas histórias secretas, né? Legal, né? Calma, cara. Deixa o cara completar a história dele. Ah, se um dia voltasse para a Arábia, seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. Exatamente. Eu conhecia como Cidade de Bronze. Cidade de Bronze. A gente escuta, quem joga México conhece Cidade de Bronze. Que é uma cidade de riqueza insuperável. Isso mesmo, uma cidade praticamente feita de ouro. E foi destruída com o Atlântida, que foi também destruída por Deus, teoricamente. O deserto derruba o Cali. Bom, gostei da parte da riqueza imensurável. O Sully gostou da riqueza imensurável. Claro. Olha lá. Por quê? Exatamente. É, porque a gente não sabe, mas sabe que eles morreram e... Não deu isso. O Dake não sabe. É, a gente deu a volta ao mundo e realmente foi. Temos uma vantagem, claro. E o Lawrence tinha outra. E agora a gente tem as duas. Exatamente. Probleminha. 600 mil quilômetros. Caraca, é complicado. E é um deserto, que é complicado. Olha lá. O que que tem esses símbolos aqui? O que que tem esses símbolos? Sabático. Olha, o Sully também sabe dar parada, cara. Tô de bobeira. Mil anos cruzados também estavam procurando essa cidade. Ô, louco. Um na Síria e um na França. E é aqui que a gente vai finalizar nosso vídeo, galera. Eles vão pra Síria, Jake e o Sully vão pra França e a gente termina por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essa foi a primeira parte. Amanhã temos a segunda parte, começando pela França. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu amo esse jogo. Espero que vocês gostem também. Não esqueçam de clicar em gostei e adicionar favoritos, que ajuda demais. E acompanha essa história fantástica junto de mim. Então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã com mais uma parte, com mais um vídeo. Valeu, galera. Vamos pra França. Vamos lá.